O show no clube localizado na zona sul da capital foi na madrugada de ontem. O morador do conjunto Marcos Freire 2 em socorro Rodrigo de Jesus Santos, de 21 anos, foi assassinado com três tiros disparados pelo capitão da PM, Denison Santana, que estava sem farda. O corpo foi sepultado ontem. O rapaz foi morto dentro da casa de show no final da madrugada. Segundo testemunhas, houve tumulto no momento e a vítima foi trazida aqui para fora. O policial alegou que o rapaz estava com droga e reagiu a uma abordagem puxando uma arma, versão negada por testemunhas. Mais duas pessoas foram atingidas por tiros. Muito revoltado porque no ambiente onde ele estava, no EMS, segundo informações, tem o cara responsável que faz os shows, que programa os shows e essa pessoa é policial. Então os policiais que vão para aquela casa de show têm acesso a um ambiental daquele muito restrito, muito fechado ali, que é muito pequeno, portando arma. O civil não entra porque tem segurança na entrada, o civil não entra, mas o policial tem acesso porque quem conduz aquilo ali é um policial, então fica mais fácil dos outros entrarem portando arma ali. Só a polícia, porque o civil não vai entrar. A polícia, depois o civil não entrarem portando arma. Obrigado.